Olá, aqui é a Jirlena Tonelli Rossato. Esse vídeo vai abordar a temática de riqueza e diversidade. Acompanhe os próximos slides. Nessa aula, nós trabalharemos então os seguintes tópicos. As diferentes medidas para avaliar a comunidade, entre elas a riqueza e diversidade, e o como a comunidade, através dessas medidas, é afetada, segundo a disponibilidade de recursos, o quão especialistas ou generalistas são as espécies que ocorrem nessa comunidade, o grau de sobreposição dos recursos utilizados por essas espécies, e como o ambiente molda então essa comunidade. Dentre as duas medidas utilizadas para entender essa comunidade, nós temos a riqueza e a diversidade. Enquanto a riqueza significa e mensura o número de espécies, ignorando o quão raro ou comum é uma espécie dentro da comunidade, a diversidade é uma medida um pouco mais complexa, pois ela combina informações de riqueza e abundância relativa na distribuição dos indivíduos entre as espécies. Mas como mensurar a riqueza de espécies? Trago aqui uma imagem com duas comunidades distintas. Ambas apresentam o mesmo número de indivíduos, ou seja, a abundância de 20 indivíduos, os quais pertencem a quatro diferentes espécies. A riqueza é igual entre as comunidades, assim como a composição. Entretanto, percebemos que a proporção de indivíduos de cada uma das espécies difere entre as comunidades. Trago esse gráfico à direita para melhor visualizarmos isso. O eixo Y representa o número de indivíduos, enquanto que no eixo X temos quatro espécies em diferentes comunidades, enquanto a comunidade 1 em azul e a comunidade 2 em laranja apresentam proporções nitidamente distintas de números de indivíduos de cada espécie. A comunidade 2 apresenta 16 indivíduos da espécie A, enquanto que na comunidade 1, todas as espécies apresentam o mesmo número de indivíduos. Podemos observar, portanto, que utilizar apenas riqueza não é o suficiente para descrevermos as comunidades 1 e 2 e entendermos elas. Além das medidas de abundância, riqueza e composição de espécies, o índice de diversidade possibilita encontrar mais informações a respeito dessa comunidade, como mensurar a dominância. A dominância varia de 0 a 1. E essa medida, então, ela captura a ocorrência de espécies dominantes na comunidade. Quanto mais próximo de 1 a comunidade for, significa que ela é composta por espécies, tem maior proporção de espécies dominantes. Nesse caso aqui, podemos observar isso ocorrendo na comunidade 2. Por outro lado, o índice de equidade nos informa com a abundância de indivíduos de cada uma das espécies semelhante dentro da comunidade. Nesse caso, também podemos observar que a equidade é máxima na comunidade 1. Assim como as medidas de dominância e equidade possibilitam entender e descrever melhor a comunidade comparando com a utilização de riqueza e abundância, existem também outras formas de mensurar a diversidade de espécies, as quais são bastante utilizadas em ecologia, como o índice de Simpson e o índice de Shannon. Mas que aqui nós não vamos nos deter. Após entendermos os índices que podem ser utilizados para descrever a comunidade, vamos agora passar para os fatores que afetam a riqueza e a diversidade de espécies em uma comunidade. O primeiro fator é a disponibilidade de recurso. Quanto mais recurso ocorrer em um local, maior é o número de espécies que pode ocorrer nesse local. Vida em comunidade 1, que tem mais recurso, comparado com a comunidade 2, com menos recursos e ocorrendo apenas uma espécie. Outro fator importante que afeta a riqueza e diversidade de espécies é o quão especialistas ou generalistas são as espécies. Neste caso aqui, podemos observar que o papagaio, o verdinho, ele apresenta um comportamento mais especialista. Por quê? Ele só ocorre quando a árvore amarela ocorre. Quando o recurso está restrito a, no caso da comunidade 2, a árvore verde, esse papagaio não ocorre. Por outro lado, a arara azul é mais generalista. Ela pode se alimentar tanto da árvore amarela como da árvore verde. Portanto, essa informação contribui bastante no entendimento da comunidade, visto que esse comportamento de especialista e generalista pode afetar a ocorrência ou não determinadas espécies. Outro fator importante que afeta a riqueza e diversidade de espécies é o grau de sobreposição dos recursos. Dependendo do grau de sobreposição, as espécies podem ser extintas ou ocorrer partição de nicho. Como cada espécie, então, ocupando um local diferente no extrato da árvore, como mostrado na figura 3, à direita. Além disso, outro fator bastante importante é a predação. A predação pode apresentar dois comportamentos diferentes dentro da comunidade. Ela pode excluir certas espécies de presa. Com a redução do número de indivíduos de cada uma das espécies, ela reduz também a riqueza de espécies, porque algumas podem ser extintas. Entretanto, a predação também pode permitir que as espécies sobreponham-se de acordo com o nicho de que elas ocorrem, visto que ela diminui o conflito entre as espécies e, com isso, então, aumenta a riqueza, diminuindo o número de indivíduos e cada uma das espécies acaba... mais espécies podendo ocorrer no mesmo local. Todos esses fatores estão relacionados com a heterogeneidade ambiental. Ambientes heterogêneos frequentemente acomodam mais espécies, pois apresentam uma maior variedade de micro-habitats, microclimas e refúgios. Então, agora, para finalizar, vamos fazer uma recapitulação geral do que foi aprendido nessa aula. Nós trabalhamos duas formas distintas de avaliar a comunidade, que é a riqueza e a diversidade. Adicionalmente, nós entendemos alguns fatores que afetam essa comunidade, como a disponibilidade de recursos ou como especialistas ou generalizam as espécies, o grau de sobreposição dos recursos e os ambientes.